FUGE DO CAVACO, O ALAGUEA NESTOR FUGE DO CAVACO, O ALAGUEA NÃO DÁ PASSAR, QUE ELES FICA PARADO, APROVEITA O VUCU PASSAR NO NOSSO RABO FUGE DO CAVACO, O ALAGUEA NÃO DÁ PASSAR, QUE ELES FICA PARADO, APROVEITA O VUCU PASSAR NO NOSSO RABO FUGE DO CAVACO, O ALAGUEA NÃO DÁ PASSAR, QUE ELES FICA PARADO, APROVEITA O VUCU PASSAR NO NOSSO RABO 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 APROVEITA O VUCU PASSAR NO NOSSO RABO